Eu, eu já falei pra essa mina não beber, eu já falei pra essa mina não bafurar, que ela fica louca em uma onda profunda, no meio do baile ela faz várias loucuras, no meio do baile ela faz várias loucuras. Ó, a realidade da mulherada é essa aqui ó. Ô, maluca, vai jogar com a bunda, aqui no bailão de rua. Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não bafurar Ela fica louca, me manda profunda No meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela faz várias loucuras Maluca vai jogar com a bunda Vai jogar com a bunda aqui no balão de rua Maluca vai jogar com a bunda Vai jogar com a bunda aqui no balão de rua Maluca faz, 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 ô cacabunda Faz, 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 ô cacabunda Faz, 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 ô cacabunda Vou bailar de rua Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não bafurar Tchau 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 Obrigado.